Elis, ela comentou, eu, por exemplo, sei que tenho capacidade de passar, mas não sei porque tem um bloqueio. Então, ela tem um bloqueio, um bloqueio que trava ela, que impede ela de conseguir. E esse bloqueio, esse bloqueio emocional, ele atrofia... Atrofia o quê? A aprendizagem, a memória, que é justamente isso que você precisa para conseguir passar em medicina. E aí o pessoal me pergunta muito, né? Vale a pena eu fazer cursinho? Vale a pena eu assinar uma plataforma online? Vale a pena eu seguir um cronograma de estudo? O pessoal me pergunta muito isso. Será que vale a pena? Cursinho, cronogramas de estudo, será que vale a pena? E a minha pergunta é sempre... E eu sempre faço uma pergunta retórica. Vai dar resultado para você? Você vai aprender os conteúdos seguindo o cronograma? Você vai ter a memorização? Você vai ter controle emocional seguindo o cronograma, fazendo o cursinho? Controle emocional. O que é controle emocional? É inteligência emocional. É você ter as suas emoções reguladas. Não é um dia você está triste e um dia você está infeliz. Não é isso. É você ter as suas emoções reguladas. Você tem vontade de estudar, você tem prazer de estudar, você senta para estudar porcentagem, você aprende. Você senta para estudar história, você aprende. Brasil colônia, Brasil república, você aprende os conteúdos. Aquilo te dá motivação, você tem vontade de estudar, você estimula a neuroplaticidade, você estimula o teu cérebro, você fica mais ágil, você tem mais rapidez na leitura, você tem mais rapidez no raciocínio, você consegue fazer uma prova mais rápido, você consegue fazer as questões de uma forma mais eficiente. Então, isso é controle emocional. E aí eu pergunto para você, o cursinho, ele dá isso? O cronograma, ele dá isso? Comenta aqui para mim, pessoal. Comenta aqui. O cursinho, ele possibilita isso? Ele possibilita um aprendizado pleno, uma boa capacidade de memorização e a tua saúde mental um dia? Quem já fez o cursinho, quem já assinou o cronograma, sim ou não? Comigo não funcionou, não funciona mais. A Rafaela, comigo não. A Tainara, angústia, o cursinho dá angústia, porque ele vai passando as matérias e eu não consigo acompanhar. A Terezinha, eu fiz cursinho, é muito difícil a gente aprender. E a saúde mental, como é que fica, pessoal? Como é que fica a saúde mental de quem faz cursinho? Não funciona, né? O pessoal comentou aqui, não funciona, né? Cursinho é colocar dinheiro fora. Como é que fica a saúde mental da pessoa que faz cursinho online ou presencial e que segue o cronograma? Como é que fica a saúde mental? Péssima, né? A Mona Lisa falou péssima, né? Como é que fica a saúde mental do cara que faz cursinho? E é muito louco isso. Por quê? Porque geralmente a pessoa não me procura. No primeiro momento, quando ela decide que ela quer passar em medicina, quer ser o primeiro médico da família, né? Quer ser o exemplo de sucesso, a pessoa não me procura. Ela vai fazer o quê? Ela vai assinar um cursinho online. Ela vai assinar um cursinho, um cronograma. E aí o que acontece? Essa pessoa vai lá, assina o cursinho, compra o cronograma e pensa assim, não, agora vai. Agora vai. Só que ela não consegue aprender. se ela não consegue aprender. Se o cara não aprende, o que acontece? Ele fica feliz ou fica triste? Como é que fica esse sujeito? Se ele está estudando e não está aprendendo. Fica feliz ou fica triste? Fica mega motivado ou fica triste? Eu estava estudando hoje de tarde cirurgia e aí tinha uma questão lá de trauma abdominal mega complexa, uma questão bem difícil. Aí eu estava tentando ali, fazendo análise cirúrgica da questão, brainstorming, né? Dentro, quem é meu aluno sabe, né? O PBL ATM. Estava assinando ali as cinco etapas do PBL ATM. Chegou ali no brainstorming. Pô, não sei muito a questão, né? Não sei resolver essa questão. Tem vários conceitos da questão que eu não sei. E aí tu começa a te dar aquele sentimento, sabe? Pô, eu sou incapaz, sabe? Começa a vir aqueles pensamentos. Começa a mudar o teu emocional. E aí tu... Vou procrastinar. Começa a vir aquela vontade, né? Porque tu não aprendeu. Agora, se é uma questão que eu sei fazer, que eu domino aquele conteúdo, aí te dá aquela motivação, né? Então acontece. O cursinho, né? O cronograma, o que eles fazem com você? Ele desregula muito as tuas emoções. Porque tu não aprende. Logo, você fica triste. Você fica ansioso. Você fica estressado. E o cursinho vai rodando. Ele vai seguindo. Ele segue. Ele não vai te esperar. Ele não foi feito de forma personalizada pra você. Ele vai rodando, vai rodando. Né? E aí você não acompanha o conteúdo. Você não aprende o conteúdo. O professor fala. E o que ele tá falando parece grego pra você. Porque não estimula o teu cérebro. Você tá passivo, né? Você tá pensando lá em qualquer coisa, menos no que o professor tá falando. Porque aquilo estimula o teu cérebro. É uma época diferente. A escola é a mesma escola da época da minha avó. Hoje, o cara nasce com o tablet do lado. O cara nasce com o telefone do lado. Então, o telefone, o tablet, os vídeos, o que acontece? Eles estimulam muito. Eles estimulam muito o nosso cérebro. Então, a aula não estimula o cérebro. As redes sociais estimulam muito mais. Os vídeos, os jogos. Então, o modelo da escola é o igual... Ele é igual da época da minha avó. Entendeu? Então, quando o sujeito, ele pergunta pra mim... Faz cursinho ou não faz cursinho? Eu falo pra ele... Cara, eu tentei... Como a maioria, eu tentei, não funcionou. Desenvolvi depressão e perdi um ano e meio de estudo. Porque um ano e meio depois parado. Porque ele destruiu a minha saúde mental. Ah, não. Mas tem o meu primo lá que fez e passou na federal. Parabéns pra ele. O que eu vejo nas minhas redes sociais, o que eu vejo nos conteúdos, nas aulas que eu ministro aqui, é que, pra maioria... Maioria, sim. 99% não funciona. Por quê? Porque destrói a saúde mental. Desregula muito as emoções e o sujeito não aprende.